RR Boxing Promotion, Boxing na Veia, apoio ABC Express, OB Boxing e Prefeitura de São Caetano do Sul, Boxing na Veia. Opa, autoriza o primeiro round, Valmir. Vamos lá. Thierry, Marcos Thierry, de uniforme vermelho da Fundação Gibi versus Pedro Silva, do Corinthians, da Sociedade Corinthians. Está aqui do meu lado o secretário de Esporte, Mauro Chequim, que é corintiano, hein, gente? Nesse primeiro momento, o secretário, um estudo, né? Eles estão estudando, se respeitando. É, embora eu acredito que eles já se conheçam em alguma coisa, mas tem que ver o estudo de como vai estar o dia de hoje, né? Como está a luta hoje, como estão as condições de cada um hoje. Você vê que aos poucos eles já se soltam e já começam a imprimir alguns golpes. Opa, o Marcos Thierry jogou um direto ali, um golpe de encontro no momento. Opa, mais uma sequência bonita, hein, secretário? Sim, sem dúvida. O Marcos Thierry me parece bem condicionado. Joga com a esquerda ali a mais abaixo um pouquinho. Passou raspando esse aí, hein? Os dois atletas estão no centro do quadrilátero. Não, não tem trégua não, hein? Começando a se aquecer e querem a vitória. Belíssimo direto do garoto de azul, Pedro Silva. Opa! Sequência de um, dois de cruzadinho também bem colocado, viu? Secretário, uma coisa que eu gosto no atleta, assim, da modalidade de boxe, é quando ele se respeita. O que eu digo com isso? Olha a guarda do menino de azul, do menino do Corinthians, o Pedro Silva. Bem guardadinho, se protegendo. Eu gosto quando o atleta joga com essa responsabilidade, sabe? Não gosto quando o atleta abaixa a guarda. Mas isso é um problema meu também, né? É um gosto meu. Isso não quer dizer nada que estou contra ou a favor. Mas eu gosto quando o atleta se respeita e põe guarda alta e vai para o combate. É, isso eu acho importante também. Ele mostra que ele não está desdenhando do adversário, né? Que ele está realmente com respeito ao adversário e está procurando saber o que é. Eu gosto muito da luta olímpica, né? Não dos profissionais. Porque é uma luta que ele tira aquela picardia do boxe profissional. E trata o boxe de uma maneira mais respeitosa e mais eficiente. É o boxe olímpico. O boxe olímpico tem um glamour, né? Ele não envolve tanto a parte financeira quanto o boxe profissional. Então, por isso eu acredito que o boxe olímpico tem mais amor. Uma coisa assim mais de se entregar, de sonhar em participar da seleção brasileira. De viajar, de conhecer o mundo. De trazer medalhas para o nosso país que é tão querido, tão gostoso. Amo, amo, amo esse país aqui. É isso aí. Segundo round. Estamos assistindo o combate entre Marcos Thierry, da Fundação Gibi. Que está com a roupa vermelha, as vestes vermelhas. E nós estamos assistindo do outro lado, Pedro Silva, de azul do Corinthians. Luta duríssimas. Os dois adversários já estão marcados. Já tem uns hematomas ali devido aos golpes duros. Mas a vitória, tanto um quanto o outro, está em busca da vitória, hein, secretário? Sim, sem dúvida. Eles estão aí lutando. Eu não gostaria de estar na pele dos árbitros, não, lá. Que tem mais conhecimento para saberem divulgar. Para mim, a luta está muito igual. Opa, belíssima sequência do Marcos Thierry. Jogou ali embaixo uma sequência de APU. Olha aí, ó. Belíssimo o APU. Depois completou com o direto de direita. Belíssimo, secretário. Aí ele deu um tapinha que ele pegou no vento. O menino da Sociedade Corinthians saltitando no quadrilátero, esperando o melhor momento para soltar o seu golpe. Mas eu acho que ele está muito passivo. Ele devia ser um pouco mais atuante. Pedro Silva, parabéns, viu, Pedro? Parabéns aí, parabéns papai, mamãe, por incentivar você a estar aí no quadrilátero, fazendo esporte, não se drogando, não fazendo bobagens. Belíssimo direto no vento também. Parabéns, Pedro. Parabéns a todos vocês aí da família. Parabéns, Marcos Thierry também, né? A toda a sua família, viu, Thierry? Muito obrigado aí por você participar desse esporte lindíssimo. Baila sequência, hein, Thierry? Jogou o APU e meteu o direto na sequência. Pegou os dois golpes e pegaram. Segundo round, direto aqui do centro de treinamento, Mário Shekin, em São Caetano do Sul. Está aqui do meu lado o secretário de esporte, Mauro Shekin. Mauro, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você incentivar a modalidade boxe, e eu sei que você incentiva todas as modalidades de lutas aqui no centro de treinamento Mário Shekin, em São Caetano do Sul. Sim, sem dúvida. A gente tem isso por prática normal, de incentivar todas as lutas, porque a gente acha que a luta, hoje em dia principalmente, é um bem necessário, você entendeu? Todo mundo tem que aprender a se defender, e está aí, olha como a luta melhorou o nível, né? Muito, muito, muito. Olha, luta franca no meio do quadrilátero, hein? Troca de golpes. Cruzado de esquerda, duríssimo. Os dois atletas já estão bem marcados, hein, Mauro? Sim, sem dúvida. Olha, gente, o centro de treinamento aqui, Mário Shekin é lindo, viu? Fazia muito tempo que eu não via finalzinho de segundo round, um local tão bonito, tão gostoso, que respira, tem a cara do esporte. Parabéns mais uma vez ao prefeito. Eu esqueci o nome do prefeito. José Auríquio Júnior. Foxy na Veia. Está gostando, secretário? Sim, sem dúvida. Com boas lutas. Eu acho que realmente a escolha dos lutadores foram muito boas. E nós estamos aí vivendo grandes combates. E esse é um primeiro evento de uma série de mais nove que virão por aí todo último sábado de cada mês. Opa, então você, técnico de boxe, você, atleta, que está assistindo, fala com o seu treinador, você que é técnico, liga para o Ricardo, traz a sua academia para cá, tá certo? Depois do terceiro evento, nós vamos começar a fazer as transmissões ao vivo. Por enquanto, nós estamos gravando, tá? Mas a partir do terceiro evento, nós temos um compromisso de fazer as transmissões ao vivo. Tá bom, meu pessoal? Então, por enquanto, estamos gravando. O primeiro e o segundo será gravado. A partir do terceiro vai ser ao vivo, direto aqui do centro de treinamento, Mário Chequim, em São Caetano do Sul. Lá em Minas nós falaremos, esse galego, né? Esse menino aí do Corinthians parece um galego, alemãozão. Sim, sem dúvida. Olha o nome dele, Pedro Silva. Ô, Pedro, parabéns aí, viu? Desculpa a brincadeira do galego, mas lá em Minas, o cara quando é alemãozão, assim, e que nem você, a gente chama de galego, viu? Esse galeguinho é bravo, hein, secretário? É. Tá dentro do combate ali, ó. Ele melhorou muito agora nesse terceiro round. É, o Marcos Thierry parece ter mais tempo de quadrilátero, né? Parece ter mais tempo de boxe, né? Ele tá mais tranquilo, aguardando o momento, colocando os seus golpes, fazendo a sua sequência, né? Enquanto que o Pedro tá querendo a vitória, querendo, ó, jogando uns golpes meio desgovernados, mas por que que a vitória? É isso que tá acontecendo. É. Aí, ó, belíssimos golpes, duríssimos. Parabéns, Thierry, parabéns, Pedro. Luta lindíssima, ó, o Pedro abaixou a guarda, chamou pro combate, hein? Eu elogiei que ele tava com a guarda alta se protegendo, ó, queimei a língua. É sempre assim. Mas é isso aí, cada um tem que fazer o que é melhor pra si, tem que achar o seu momento, tentou, na verdade, ele tentou, de alguma forma, tirar a concentração do Thierry, né? Ó, belíssimo cruzado do Pedro, hein? Esse round, o Thierry puxou o freio de mão, hein? Não acha, secretário? É, eu também acho. O Thierry deu uma puxada no freio de mão, acho que ele achou que ele ganhou o primeiro e o segundo. É. Podia. Olha aí, ó. Tá levando pior o Thierry nesse terceiro, hein? Olha aí, ó, tá tomando umas mãos duras, hein? Final de combate. Muito bom. Olha aí, o público gostou, hein? Parabéns, Pedro. Parabéns, Thierry. Vamos lá. Vamos ao resultado oficial. Quem o senhor acha que ganhou, secretário? Agora você faz uma pergunta difícil, viu? Mas eu acho que... Pelo terceiro... Bom, mas se juntar tudo, eu acho que deu o menino do gibi. Eu acho que o menino do gibi... Boxe na veia. Opa! Sua experiência é maior que a minha, hein? É. Em ver isso, hein? Em detectar mais um talento. O gibi não gostou do resultado, foi lá ver com a Aria, ó. Tá vendo, ó? É. Mas é isso aí, o boxe é assim, valeu. Quem ganhou, fomos todos nós que assistimos um belíssimo combate, uma luta duríssima, onde os meninos se entregaram, foram pra cima da vitória, buscaram a vitória. Buscaram um resultado, né? Isso que é o mais importante. Buscar uma participação e um resultado. RR Boxing Promotion, Boxe na Veia, apoio ABC Express, OB Boxe e Prefeitura de São Caetano do Sul.